Salut et bienvenue, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso aquecimento de hoje, deixa eu só aproximar aqui o microfone para ficar melhor, ao nosso aquecimento de hoje. Hoje é a nossa primeira aula de aquecimento para o evento no qual você vai descobrir qual é o passo a passo para falar francês com confiança e com naturalidade. E é claro, seis meses ou menos, né? Porque acho que você está aqui por isso, porque você quer saber como é que isso é possível. Então a grande pergunta do nosso aquecimento de hoje é esta, é importante que você saiba que cada dia dessa semana você vai ter liberado um vídeo novo, uma aula nova de aquecimento, e esse aquecimento tem como objetivo preparar você para que você chegue no evento já do jeito que você precisa para absorver bem o conteúdo. Então nesse aquecimento a gente vai trabalhar sempre dois aspectos, a mentalidade, mas também conteúdos de francês para você já chegar com os motores aquecidos. E é claro, nesse percurso você já vai começar a trazer o francês para a sua vida. Então vamos lá, como é possível essa história de falar francês em seis meses ou até menos. Então primeiro, como eu já te disse, bienvenue. Mas agora a gente vai aqui olhar com um pouquinho mais de atenção para essa palavra que está escrita aqui em amarelo do meu lado. É, bienvenue, bienvenue, seria boas-vindas, tá? E a gente pode desejar boas-vindas para as pessoas usando essa palavra. E eu já vou te dar uma dica. Toda vez que você me escutar falando alguma coisa em francês, repete. Porque isso vai fazer com que você comece a perceber melhor os sons. Isso vai fazer com que você comece a pronunciar também, mesmo que seja baixinho, não tem problema. Mas isso já vai te ajudar e vai começar a te colocar no caminho para você ativar o seu francês. Então, como eu disse, seja bem-vinda, bem-vindo. Se você está nessa aula, é porque você tem o desejo, o objetivo, a necessidade, o sonho de falar francês com confiança e com naturalidade. E quando eu falo falar com confiança e com naturalidade, significa que você vai poder usar a língua francesa em diversas situações. Seja para uma viagem, seja para morar em um país de língua francesa, ou para estudar em um país de língua francesa, ou para se relacionar com a sua família, com seus amigos, ou até mesmo para você se sentir orgulhosa, orgulhoso de você, porque você realizou um dos seus projetos de vida, dos seus sonhos, que é falar uma língua estrangeira, no caso francês, que a gente precisa falar a verdade, que é a língua mais unida do mundo. Então, esse aquecimento está organizado com uma sequência lógica. É importante que você assista as aulas cada dia. E são aulas curtas. Então, elas cabem aí na sua rotina com tranquilidade, combinado? E tudo isso para preparar o nosso evento, que começa na próxima semana. Se por acaso você está aqui e ainda não se inscreveu no evento, abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, você encontra o link para você se inscrever. Então, é só você apertar aqui em Saiba Mais, embaixo do vídeo, um botãozinho para conseguir ler mais, acho que é ler mais que está escrito, para você conseguir ver o link de inscrição. E o evento, na semana que vem, é 100% gratuito e 100% online. Então, não importa onde você está, em que cidade, em que país, que horas são para você agora. E, é claro, é aberto a todos e a todas que têm esse objetivo de falar francês para conquistar esse seu sonho. Dito tudo isso, vamos começar oficialmente. Pode ser que você ainda não me conheça. Pode ser que você me conheça, pode ser que não. Então, vou explicar rapidamente quem eu sou. Ou, em francês, ficaria assim. Vou escrever aqui em francês. Qui suis-je? Qui suis-je? Quem eu sou? Bom, meu nome é Elisa. Elisa Tuchon-Fingerman. Eu sou franco-brasileira. E eu sou professora de francês há mais de 15 anos. Há mais de 5 anos, já, eu vim aqui para o ambiente online, onde eu apresentei para o mundo o meu método, o método que eu criei, que é o francês ativo. E é o único caminho para você falar francês com confiança e com naturalidade em seis meses ou menos. Você pode querer estudar francês, aprender todos os verbos do mundo, todas as palavras do mundo. Se você não ativar o seu francês, eu tenho certeza que você não vai conseguir se comunicar com a confiança e a naturalidade que você merece e que você pode. Quando eu falo que eu sou franco-brasileira, isso significa que minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro, mas eu vou deixar para contar mais essa história durante o nosso evento, combinado? Então, c'est parti. Como que a gente fala francês em seis meses? Ou menos? Primeiro, a gente precisa entender que tem quatro aspectos que são fundamentais. O primeiro deles é a mentalidade. Porque se você ficar assistindo essa aula, assistindo as próximas aulas, pensando, ah, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se é para mim, e nem tentar, a sua mentalidade já está te boicotando. Então, a gente vai sim, durante esse aquecimento, trabalhar esses aspectos de mentalidade para que você chegue e embarque comigo nessa jornada. Desenvolver um idioma, conseguir falar um idioma, é uma viagem. Eu gosto sempre de fazer essa referência com viagem, porque uma viagem não é uma coisa repentina que pronto, você estalou o dedo, já foi, já voltou e acabou. Então, a gente tem um percurso. E se você não trabalhar a sua mentalidade, você vai sempre ficar se boicotando. Ou pelas experiências que você teve antes, e que elas, é importante que você saiba, não determinam a sua jornada com o francês, mesmo que você já tenha tentado aprender francês antes. O que você viveu antes não vai determinar o seu futuro, se você tiver um método adequado. Por outro lado, é claro que a gente precisa desenvolver conhecimento, conhecimento da língua. começar a se abrir aos sons da língua francesa, começar a repetir, se abrir às palavras, à lógica do francês. Então, isso tudo também vai fazer parte das nossas descobertas essa semana, e principalmente durante o nosso evento. É claro que, para isso, você vai precisar colocar em prática. Porque, se você não coloca em prática, a gente acaba esquecendo muito do conteúdo. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, eu estudo, 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 mas eu esqueço tudo. Então, isso acontece porque você fica estudando de forma passiva, você fica só recebendo, como se você pudesse só receber, receber, receber conteúdo, e não faz nada com esse conteúdo. E aí, a gente entra aqui na última coisa, que é a ação. É claro que as coisas estão conectadas, porque quando você tem uma mentalidade alinhada para realmente falar francês com confiança e naturalidade num tempo curto, como é seis meses, você precisa de ação. Assim como você precisa de conhecimento. Assim como você precisa dessa constância da prática. Então, só para a gente entender aqui que se trata desses quatro pontos principais que a gente vai desenvolver ao longo da semana. E a gente tem um mantra. E eu vou pedir até para você escrever aqui, concordo, se você vem comigo, se você embarca nessa comigo, tá bom? O mantra da nossa aula de hoje é só sair fazendo é trabalho burro. Só planejar é trabalho burro. A gente precisa criar um plano de ação de ativação do francês. E o que seria isso? Então, vamos lembrar assim, ó. Muitas vezes, as pessoas, elas querem falar francês e aí elas saem fazendo. Ah, eu vou falar. Aí começa a falar qualquer coisa, qualquer coisa que vê. Isso pode ser bom num primeiro momento, mas se você ficar fazendo isso muito tempo na sua vida, isso não vai ser efetivo. Por outro lado, só ficar planejando, como eu vejo muita gente por aí, os famosos procrastinadores, ficam pensando que maravilha que seria falar francês. Ai, que língua linda, não sei o quê. Fica pensando tanto tempo, que seria legal, que seria bom, que o que eu preciso. E fica fazendo tantos planos que não coloca nunca em ação. Isso também é trabalho burro. Porque você vai ter a sensação de que você está fazendo alguma coisa, quando, na verdade, você não está construindo a sua transformação. E aí, o último ponto, que é, a gente precisa ter um plano de ação. Eu preciso saber o que eu vou fazer, mas eu preciso executar esse plano de ação. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir do dia, a partir de hoje mesmo. Então, manda aqui nos comentários combinados se você topa essa aventura. Porque, ao longo dessa semana, é isso que a gente vai desenvolver. Para que já na semana que vem, quando começa o nosso evento, você já esteja no caminho certo. E falando em caminho certo, eu não entendi qual que é o caminho errado. O caminho errado seria o seguinte. Primeiro, você começa pela gramática. Ah, eu quero falar francês. Então, pesquisa lá na internet. Quais são os verbos mais usados do francês? Você ter acesso a essa informação, nesse momento, não é uma informação que vai propulsionar você para frente, que vai fazer você realmente usar o idioma. Porque se a gente parar para lembrar, todo mundo aprende um idioma, que seja o seu próprio idioma quando você nasce, quando você é pequenininho, ou um outro idioma, para o mesmo objetivo. E esse objetivo é a comunicação. Ninguém começa a aprender um idioma para ser expert na língua, nas questões gramaticais, na sintaxe, nessas palavras complicadas. Você quer falar o idioma porque você quer se comunicar com outras pessoas. Por isso, começar pela gramática não é um caminho acertado. A gente acha que as regras, a gramática, são o que vai nortear o nosso caminho. Só que você precisa, primeiro, focar na comunicação. Então, esse é um ponto essencial. Segundo grande erro é você ficar colecionando coisas por aí, né? A internet é recheada de informação, o que é maravilhoso, mas também é um baita de um perigo. Porque se você ficar o tempo todo procurando nas redes sociais, em todos os lugares, milhares de conteúdos, eu mesma produzo muito conteúdo. Você vai encontrar muita coisa. Mas se você não sabe qual é o passo a passo exato que você precisa dar, pode ser que fique bem complicado para você, para você realmente conseguir avançar. Então, por isso que o nosso evento, que começa na segunda-feira, ele é um evento exatamente pautado nesse passo a passo. Onde eu vou te apresentar o passo a passo para você realmente poder executar. E aí, a terceira coisa que eu já comecei a comentar aqui é você colocar em prática. Não adianta você aprender toda a teoria e não colocar em prática. Porque falar é uma ação. Falar o idioma, entender quando alguém fala, são ações. Você precisa fazer algo para isso. Agora, então, qual seria o caminho da ativação? Eu vou te apresentar aqui. Está meio pequenininho. Eu vou dar uma aumentada. A gente está aqui no primeiro ponto, que é o aquecimento do evento. Então, como eu disse, nesse aquecimento do evento, a gente está trabalhando a sua mentalidade junto com alguns aspectos de língua francesa que a gente já vai começar a ver. E esses pontos juntos vão fazer uma grande transformação. Daqui até o evento, a gente vai ter os nossos encontros de aquecimento. Mas eu também te convido a trazer o francês para a sua vida. Como que eu posso fazer isso? Já pego papel, caneta, já anota aí. Eu vou até colocar o nome de uma playlist. Playlist no Spotify. A gente criou uma playlist no Spotify. Gente, eu não sei mais escrever Spotify. Tem um i aqui. Spotify, que se chama A La Française, tá? A Francesa, né? Seria o equivalente de A Francesa. Nessa playlist, você já vai descobrir um monte de música em francês. São pequenas ações no seu cotidiano que vão começar a fazer a diferença. Talvez você já tenha esse hábito. Então, é hora de aumentar o seu tempo de contato com a língua. E talvez você esteja precisando falar francês, mas não tenha nenhum contato com a língua francesa. E a primeira coisa que você precisa fazer é ter contato. Então, algumas coisas que eu te recomendo fazer. Ouvir música em francês. Assistir algum vídeo, alguma série, algum filme. Não sei se você já assistiu a série Lupin, que é maravilhosa. Vou escrever aqui também pra você. Lupin. Ou, enfim, tem... Opa! Peraí, que eu escrevi errado. Lupin. Agora sim. Tem inúmeras séries. Tem Lupin, tem 10%, 10%. Tem um monte de séries e filmes franceses ou de língua francesa que são legais. E isso é legal você fazer. E aí, óbvio, né? Vai lá dar uma olhada na minha rede social, no Instagram, aqui no YouTube. E isso tudo vai fazer com que você chegue no evento já mais alinhado, alinhado. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. No evento, eu vou começar pontualmente. Então, coloca o seu despertador pra você estar comigo pontualmente, que é muito importante. A sua pontualidade. Isso tudo ajuda também a transformar a mentalidade, sabe? Quando você se compromete a de fato estar na hora, isso faz com que você esteja mais aberto, mais aberta pra aquela situação de aprendizado que você quer viver. Na verdade, de ativação e de transformação graças à língua francesa. Mas o evento, ele não pode acabar em si. Como eu disse, não é uma mágica, é um método. Eu sempre falo isso. Aliás, eu não tinha colocado. Por quê? Francês não se aprende, francês se ativa. Então, a gente precisa fazer algo. E esse fazer algo é colocar em prática aquilo que eu vou te mostrar ao longo desta semana e principalmente da semana do evento. então você vai precisar colocar em prática pra daí sim a gente chegar a essa nova vida que você deseja construir graças à língua e à cultura francesa. E deixa eu te dar uma informação que talvez você nem saiba. Mas o francês é falado em todos os continentes. Tem muita gente que quer falar francês porque a França ocupa um lugar no imaginário, né? Tipo, ah, é um lugar bonito. Meu sonho é ver a Torre Eiffel. E isso é maravilhoso, né? Tour Eiffel, como se fala em francês. Esse é maravilhoso. Mas também tem gente que quer ir morar no Canadá, ter uma melhor condição de vida. Tem gente que quer ir morar na Suíça, na Bélgica. Tem gente que quer poder ter acesso a uma cultura tão rica como, na verdade, há várias culturas, né? Culturas múltiplas. Como a gente tem na África e na África se fala muito francês. Aqui na América Latina a gente tem guiana francesa. Na Ásia, na Oceania a gente também tem lugares onde se fala francês. E o francês ele é uma das línguas mais aprendidas do mundo. Olha que louco. Línguas estrangeiras mais aprendidas do mundo. Então, quando você fala francês você abre as portas do mundo pra você. Então, essa nova vida às vezes você hoje enxerga um tantinho. Ah, eu queria falar francês porque eu vou fazer uma viagem. Ou eu queria falar francês por X razão. Mas aquilo que vai acontecer com você graças à língua francesa você nem vislumbra ainda. Dito tudo isso, quais são as situações de comunicação que eu recomendo que sejam as primeiras situações que você vai abordar, que você vai focar. Porque lembra que a gente falou que o seu primeiro foco tem que ser a comunicação e não as regras, os verbos, as palavras soltas. Então, algumas dessas situações e hoje a gente vai começar a trabalhar a primeira delas. Situações de apresentação. Como será que eu me apresento em francês? Como que eu falo de mim? Como eu falo? Como eu chamo? De onde eu sou? Qual é a minha nacionalidade? Qual é a minha profissão? Segundo tipo de situação, compras. Se você vai para um país de língua francesa, você vai invariavelmente ter que comprar alguma coisa em algum momento. Então, é importante que você se prepare para isso. Como que você pede informação sobre os produtos? Como que você explica o que você está procurando? Como que você paga? Como que você entende quando falam com você? Depois, situações de hotel. E, ó, dá uma notada aqui nisso que eu estou falando porque isso aqui já serve como um primeiro guia para você. Hotéis. Então, se você vai para um hotel, como que você chega? Como que você se apresenta no hotel? Como que você explica o que você está precisando? Precisa de uma toalha? Tem café da manhã? Essas comunicações básicas, né? E restaurantes. Então, eu diria que essas quatro situações são situações assim que você, no começo da sua jornada com o francês, já precisa ter esse contato. Restaurante seria você entender o cardápio, você conseguir pedir informações também para o garçom, para a garçonete, você conseguir reclamar se tiver alguma coisa errada no seu prato ou no seu pedido, você conseguir entender quando a pessoa fala com você, conseguir pagar, todas essas situações. Se você parar para pensar, essas situações são situações que poderiam ser situações de uma viagem, mas também poderiam ser situações de vida em um país de língua francesa. E se você ligar uma série, um filme, também são situações que você vai poder ver com facilidade nesse tipo de material. E é importante que você comece por aí para você começar a se familiarizar e pegar a língua francesa, pegar os sons da língua francesa e começar a pegar o vocabulário sempre em contexto. O que significa em contexto? Você não vai aprender palavras soltas, listas de vocabulário, você vai realmente aprender a se comunicar. É isso que vai fazer você ativar o seu francês. Então, como eu disse, hoje a gente vai começar com algo bem simples e eu vou querer ver aqui o seu comentário. Como que a gente se apresenta em francês? Aqui é a base da base, tá? Então, primeiro, vai depender de que horas do dia é. Se for de dia, e aí, assim, desde manhã até o final do dia, quando anoitece, você vai usar essa primeira opção, que é bonjour. Bonjour. Repete comigo. Bonjour. Vou aumentar aqui a minha imagem para você me ver melhor. Bonjour. Bonjour. Então, bonjour significa bom dia. Se for à noite, e aí à noite, a partir de umas 19 horas, né, 7 da noite, você vai falar bonsoir. Bonsoir. Presta atenção que aqui tem um R, né, nas duas palavras tem um R no final. E esse R é um R arranhadinho aqui na garganta que eu vou te ensinar a fazer durante o evento. Então, se você não se inscreveu ainda, aperta aqui embaixo no link para você conseguir se inscrever, participar, não perder sua chance. Quem deixa para depois sempre acaba acontecendo alguma coisa, né? E esse não vai ser o seu caso. Então, a gente tem bonjour, bonsoir. Você viu que engraçado que a gente escreve bonsoir, mas eu falo bonsoir. Porque a letra O com I em francês sempre vai ter um som de uá. Deixa eu escrever aqui para você. Sempre vai ter esse som de uá. Bonsoir. Bonsoir. Tá bom? E se for uma situação informal, eu posso usar o salut. Mas preste atenção que aqui é uma questão cultural, também vou falar disso no evento, mas a gente só usa esse salut, salut, com biquinho no final. Salut, salut. Sem falar o T, tá? Salut, salut. Em situações informais em que eu já conheço bem a pessoa com quem eu estou falando. Então, cheguei e cumprimentei a pessoa. E aí, eu vou falar como eu me chamo. No caso, a gente vai usar a expressão je m'appelle. Je m'appelle. Eu me chamo. Je m'appelle. Olha esse L aqui do final. Je m'appelle. Je m'appelle. É estranho a gente falar assim no começo, mas é assim que tem que suar o francês. Eu não vou falar je m'appelle, je m'appelle. É je m'appelle. Je m'appelle. E aí, você vai falar o seu nome, né? Je m'appelle Elisa. Bonjour. Je m'appelle Elisa. Et toi? E por que é tão importante essa última partezinha que eu coloquei? Et toi significa e você? Porque a gente não falou que a gente está falando de comunicação. A comunicação exige essa ponte que eu crio entre eu e o outro. Se eu não falo e você, eu não estou criando uma comunicação. Eu estou fazendo um monólogo. E você é capaz de começar a criar essa comunicação. Bonjour. Je m'appelle Elisa. Et toi? E aí, você vai me responder. Bonjour. Je m'appelle. E o seu nome? É preciso que eu te diga que amanhã tem mais. Na aula de amanhã que vai ser liberada amanhã eu te falei que eram aulas bem curtinhas aqui pra gente realmente conseguir ativar o francês, né? Na aula de amanhã deixa eu te contar o que a gente vai ver. A gente vai trabalhar muito mais a sua mentalidade do francês mas a gente também vai começar a trabalhar os sons da língua francesa. É uma aula imperdível e eu tenho certeza que você vai adorar. e se você ainda não me segue aqui, se inscreve ativa as notificações mas se você não me segue nas outras redes sociais Instagram, Facebook, YouTube é sempre você procurar por Avec Elisa e você vai ter bastante material pra você trazer o francês pra sua vida. Merci beaucoup. A gente se vê amanhã e vamos preparar e aquecer os motores pro nosso grande evento. Bisous. Tchau, tchau.